Descobri como fazer um arroz bem prático e fácil? Vem comigo! Para fazer o arroz branco tradicional, a gente vai precisar de uma xícara de arroz cru, duas xícaras de água, meia cebola, uma folha de louro, uma colher de chá de sal e opcionais a gosto como alho, vinagrete, açafrão, o que tu preferir. Então a gente vai começar picando em cubos pequenininhos, meia cebola. Se tu quisesse, nesse momento, tu poderia adicionar também um alho picadinho. Feito isso, então a gente vai para a panela para refogar essa cebola. Então na panela a gente vai ligar o fogo e vai adicionar uma colher de sopa de azeite de oliva, vai adicionar a cebola e vai deixar ela ficar douradinha. Aí então a gente já pode adicionar o louro, a folha de louro e também o sal, não esquece do sal nesse momento. Feito isso, a gente já adiciona o arroz, deixa ele refogar junto com a cebola, incorporar bem. E aí então a gente vai adicionar as duas xícaras de água. A gente mistura bem e aí é só abaixar o fogo, tampar e deixar por 13 minutos. Passados esse tempo, desliga o fogo, deixa a panela tampada por mais 5 minutinhos, porque aí ele vai terminar de cozinhar completamente. E aí está pronto o nosso arroz branco, mais informações no final desse vídeo. Agora eu vou te ensinar também a fazer um arroz integral, bem soltinho, tá? A gente vai utilizar uma xícara de arroz integral para 3 xícaras de água, tá? Os demais temperos são os mesmos que eu usei para fazer o arroz branco que eu mostrei antes. A gente vai começar refogando a cebola e nesse momento a gente já adiciona também a folha do louro. E aqui é a primeira diferença para o arroz branco. A gente vai adicionar primeiro a água, porque o arroz integral a gente não refoga. Então a gente adiciona a água na panela, tá? As 3 xícaras de água e depois vai adicionar o arroz integral. Adiciona o arroz, adiciona o sal também, mistura para ficar tudo bem homogêneo. E aí então deixa cozinhar por 20 a 25 minutos, tá? Coloca 20 minutos no teu timer, confere, vê se está cozido, se ainda tem água. Aí tu deixa mais uns 2 até 5 minutinhos que ele vai estar completamente cozido. E aí tá pronto o teu arroz integral, é super delicioso e bem soltinho. Eu quis trazer também aqui algumas informações adicionais sobre rendimento, tá? Uma xícara de arroz cru vai render aproximadamente 6 porções, ou seja, 6 refeições, tá? Tanto do integral como do branco. Claro que isso é uma regra geral, aí na tua casa tu adapta a tua quantidade de consumo e da tua família. Com relação ao armazenamento, o arroz dura 3 dias na geladeira e até 3 meses no freezer, tá? Então se tu não vai consumir dentro de 3 dias, congela. Depois pra descongelar é super fácil. É só tu levar do freezer pro micro-ondas com um pouquinho de água, uma ou duas colheres de sopa de água. Ou então deixar descongelar na geladeira e aí então aquecer na panela ou até mesmo no micro-ondas também. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita, que sirva de inspiração pra vocês cozinharem um arroz melhor aí na casa de vocês, mais saboroso. E também não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo, porque toda quinta tem receita nova aqui, tá? Fica à vontade pra deixar críticas e sugestões nos comentários e a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!